Fala pessoal, beleza? Sou IndaraNara trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Dead Park 2, isso mesmo. E hoje nós vamos jogar a parte final. Na verdade, nós vamos jogar quatro finais diferentes, tá bom? Nós vimos aqui que existem fins diferentes pro Dead Park e nós vamos fazer esses quatro fins diferentes, beleza? Então tá chegando no fim essa saia do Dead Park. Mas prometemos trazer outros games aqui pro canal, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra vocês deixarem seu like, seu comentário, se inscrever no canal. Essa é a nossa notificação pra não perder nenhum vídeo. Então, bora lá pra ação! Vamos jogar aqui na parte do parque, né? Que é a última tela ali. Já estamos dentro do parque. Vamos fazer um dos finais aqui, tá? Todos eles, de qualquer jeito, tem que pegar o bilhete do trem. Então vamos pegar o bilhete do trem aqui. Beleza! Esse final aqui vai ser o final que nós não vamos salvar a nossa irmã e nem vamos salvar a cidade, né? Não vamos salvar nenhum dos dois, tá? Porque se a gente terminar de acionar aquelas torres de transmissão lá, elas vão jogar uma onda no espaço aqui, né? No céu, cobrindo a cidade e protegendo de novos bichos aparecerem. Os bichos aparecem o tempo todo por causa disso, porque não tem essa proteção na cidade. Então nós vamos direto lá no local, né? Vamos até catar qualquer coisa que estiver pelo caminho, mas nós vamos lá pro local que é onde que tá o trem ali, tá bom? Nós vamos entrar no trem. Eita, tem um monstro aqui. Vamos matar ele primeiro, né? Bala nele. Eita, ainda me deu um dano ainda miserável desse demagógico aqui. Beleza! Então nós vamos pegar essa muniçãozinha aqui, só porque tá aqui mesmo. Então esse aqui é o primeiro fim que nós vamos fazer, tá bom? Primeiro final. Existem quatro finais alternativos. Então se você quiser fazer o final que não salva ninguém, não faz nada, simplesmente você entra direto aqui, ó. Entrou no parque, pra esquerda, só pegar o trenzinho e acabou. Aí catou o trenzinho, vamos seguir aqui onde que o trem abriu, tá bom? Então o trem abriu aqui uma parte do parque que nós vamos seguir até onde nós temos que fazer aqui algumas coisas pra poder fazer o final. Esse final, na verdade, demoraria, eu acho, mais ou menos um minuto, um minuto e pouquinho, tá? É um final. Só que não é um final bom. Então vamos lá. Vamos pegar aqui essas catracas, engrenagens, né? Vamos colocar ali, depois que a gente acionar o balão, tá? Acionou o balão, vai vir quem? O palhaço do capeta, né? Está vindo aí. Nós vamos deixar na descrição aqui, tá? Os nossos outros vídeos do Dead Pikes, e as nossas outras gameplays. Vamos lá. Ficou ainda melhor do que eu pensava. Capeta, tá fazendo coisa. Você deu partida no trem, o que significa que você mesmo matou a sua irmã. Filhoso de você, cachorranho. Quando nós ligamos o trem com o bilhete lá, olha lá, aí minha irmã que tá. Vamos aproveitar esse momento com calma. O trem já está perto. Quando eu acionei o trem, ele já tinha colocado minha irmã ali pra morrer. Eu tenho que desviar aquilo ali. Se eu desviar, eu salvo minha irmã. Beleza. Vamos aqui. Vamos só tentar fazer aqui, mas... Só de brinques. Beleza? Tem o correto de fazer. Conforme você vai colocando elas, ficam paradas, tá vendo? Elas param porque é o local correto delas. Tirando aquela primeira de cima lá. Aqui está errada a posição. Mas nós não vamos fazer mesmo. Vamos tentar aqui só pra enrolar. Beleza. Última catraquinha lá em cima. E eu não vou acionar. Ali, tá vendo? Ali acertou. Mas não é o que a gente vai fazer. Não conseguimos salvar a nossa irmã. O trem vai passar por cima dela. Ela vai matar geral. Ele me matou. O que é 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 o que é. Ah, 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 eu disse que você não poderia salvar sua irmã, perdedor. Então esse é um dos finais alternativos, tá? Agora posso entrar no seu mundo, mas antes há uma coisinha. Que que ele quer, meu Deus Devo te matar Continua, ou seja Tem mais coisa pra frente, tá Mas ele acaba não matando ele O menino vai embora, tá Ó, Charles não consegue salvar sua irmã Lily, nunca Lily nunca acordou, né Beleza, as torres de segurança não foram ativadas Charles deixou a cidade e tentou entrar No serviço militar, mas os monstros o pegaram E o mataram, beleza Farland ainda está isolada E se tornou um campo De testes militares Ou seja Virou um campo de testes militares, então esse foi um dos fins Que nós fizemos, tá, que é o 4 de 4 Mas nós fizemos Os outros 3 fins também, e bora lá Pro próximo fim, beleza Aqui eu pude acionar diretamente aqui Porque eu já tinha feito essa parte, tá Então aqui eu posso acionar diretamente Então nós estamos no final de novo, ficou ainda melhor Do que pensado, a mesma coisa, tá Só que aqui a gente vai salvar a nossa irmã Nesse fim Vamos fazer ali a coisa certa, tá bom Aí ele dá tudo aquele, né 9 horas que ele fala, né 9 horas Minha irmã está lá crucificada Mas nós vamos salvá-la Então esse é o segundo final alternativo, tá Vamos lá Encontre sua irmã no parque Beleza, vamos pôr aqui as catracas nos lugares Para salvar a minha irmã É, tem hora que eu dou umas erradinhas, tá gente Calma aí, calma Aí nós acertamos Acertamos Beleza, parece que tudo deu certo Só que lembrando aqui Nós não acionamos as torres De proteção, tá Porque antes da gente entrar no parque Nós conseguimos acionar duas torres E uma das torres está dentro do parque Tá bom? Então na próxima a gente vai acionar a torre Para mostrar a diferença Como você ouça cachorrinho Agora eu não posso entrar no seu mundo Aí já é outras frases, tá bom Mas você ainda não vai ver sua irmã Não vou deixar você sair vivo Só que ele sai, tá bom Então vamos lá O segundo fim É, Charles e Lily escaparam da cidade E chegaram à fronteira da zona de evacuação Beleza As torres de proteção não foram ativadas O que levou os militares um mês Para impedir a invasão Mais de um terço da população da cidade morreu E Charles e Lily não conseguiram esquecer esse pesadelo Então é um final bom Mas não tão bom assim, né gente Porque não foi ativada as torres de proteção Tá Esse aqui é um final 2 de 4 Mas é o segundo final que nós fizemos Para fazer aqui os outros O outro final Que é o final onde a gente vai acionar A torre de transmissão Nós precisamos ir do começo Porque a torre é para a esquerda Não, para a direita, desculpa A torre vai ser para a direita Precisamos pegar o bilhete Porque nós vamos entrar no trem de novo Mas antes de entrar no trem Nós vamos acionar As torres de proteção Então para fazer esse final com a torre de proteção É só você entrar no parque E ir para a direita, tá Vamos pegar aqui primeiro Aqui Nós não vamos seguir direto para o trem, tá Entrou no parque E vira ali na direção Deve ter esses bichos aqui Vamos matar Vamos matar E vamos aqui pelo cantinho do parque Contornando aqui pela beirada Onde está o muro A direita, tá Mais um monstro aqui Do lago Ness Toma, dentuço Bora lá Vamos continuar aqui Tem mais monstro aqui Tem Tem mais um ali Mais um filhote ali de cruz credo E tem mais um filhote de além aqui também Bora Mata esse aqui também Calma nas orelhas Tem mais um ali Vamos ver se eu mato Mato Aê Agora vamos em direção onde está a torre de proteção É a última que falta acionar, tá As outras duas eu acionei do lado de fora Vindo para cá Se vocês quiserem ver como eu acionei as outras duas Assista o nosso último vídeo, tá Que foi o base militar Eita Tem um grandão aqui Eu estou com pouca munição Meu Deus Eu estou com 61 de vida Acertou ou não? Aí bala nele Ele não me acertou Ainda bem que não está me acertando Está mais longe Enquanto eu não parar de atirar Ele não vai Vamos pegar 12 aqui Boa espingarda, né? Dois balaços Matou Beleza Ali ó Está bem aqui Quem jogou Dead Park 1 sabe desse lugar aqui Nesse lugar você tinha que entrar aqui E o palhaço aparecia Então vamos aqui acionar ela Está difícil Tem que aparecer a mãozinha A gente aparece Aí apareceu a mãozinha Aparece de novo Apareceu Acionamos Beleza? Então nós acionamos aqui A proteção na cidade A proteção está em toda a cidade aqui Agora nós vamos voltar lá no trem Tá bom? A gente pode voltar no trem Quer ver? Aqui por esse lado aqui Vamos lá Cadê? Nós vamos voltar um pouquinho ali Porque tem um lugar ali Que tem muita coisa boa Vamos voltar um pouquinho, tá? Vamos voltar Isso Voltar para o meu caminho que a gente veio Só que nós vamos subir aqui para a direita Aqui, ó Quer ver? Aqui tem uma subidinha Porque tem munição aqui Quem quer catar munição para fazer alguma outra parte da missão De matar os bichos e tal Aqui tem umas munições boas E nós vamos dar a volta por aqui E chegar lá no trem de novo Tá bom? Aqui, ó Tem a munição das três armas Vamos pegar aqui da primeira Da espingarda E da pistola Beleza Vamos lá então agora Agora nós vamos pegar o trem Esse final Nós vamos salvar a cidade E a minha irmã Tá bom? Vamos inovacionar aqui O bilhete Não, na verdade Esse final aqui Eu vou salvar só a cidade Tá? Não vou salvar a minha irmã não Porque deixa para eu salvar ela no final Que fica mais interessante, né? Então vamos lá Vamos salvar só a cidade Que aí vocês vão ver A diferença que vai dar Porque no primeiro Eu não salvei minha irmã Né? E não acionei a... Não acionei aqui as torres de proteção No segundo Eu salvei minha irmã Mas não acionei as torres E nesse aqui Eu acionei as torres Mas não vou salvar a minha irmã Vamos lá então Vocês vão ver que é totalmente diferente Os fins, tá? De novo Engrenagem O balãozinho do capeta chegou Vamos em direção O balãozinho Isso aí Agora vamos Enrolar aqui Não vamos fazer aquela missãozinha Vamos enrolar para fazer ela A parte aqui tem o tempo e tal Mas não vamos fazer Vamos esperar de falar aqui, né? Bicho que igual de repetir as frases Lembrando gente Que nós temos Todas as outras partes Do Dead Park Aqui no canal Como gameplay, tá? Quem quiser assistir É só ver aí na descrição Aí embaixo Eu vou deixar Na descrição E vou deixar também No final do vídeo Os outros dois vídeos aqui, tá bom? Vamos lá Nós não vamos salvar minha irmã Vamos enrolar Mas nós acionamos a torre de transmissão Então vocês vão ver Como mudou tudo O final Então esse aqui é o terceiro final E o último final Vai ser o final Que eu vou salvar minha irmã E salvar a cidade Tá bom? Que é o melhor final que tem Pois o final Que eu salvei minha irmã E não salvei a cidade As crianças Eu e minha irmã Ficamos com problemas Assim Ficamos perturbados, né? Pro resto da vida O final Que eu não salvei Minha irmã E eu fiquei Com a culpa Pro resto da vida Ainda não salvei a cidade E ferrei todo mundo lá, né? E matei minha irmã Beleza Vamos ver o que acontece no final Ah, ah, ah Eu disse que você não poderia salvar sua irmã Perdedor Agora eu posso entrar no seu mundo Mas antes disso Há uma coisinha De eu te matar Só que na verdade Ele não entra no mundo Por quê? Porque eu acionei as torres Vamos lá Esse final É o único final Que é desse jeito, tá? Que aparece Assim Shards sobreviveu Mas não conseguiu salvar Lily Graças a Shards As torres de proteção Foram ativadas O que impediu Que novos monstros Entrassem em nosso mundo O projeto de Manchester O 2.0 foi fechado E Farland Voltou à vida Normal Mas Charles ainda Tem a culpa pela morte De sua irmã Carrega a culpa pela morte De sua irmã Beleza Então aqui é o 3 de 4 final E agora nós vamos fazer O final correto O melhor dos finais, tá? Que é o final onde Ele salva a irmã E salva toda a cidade Bora lá Aqui ainda pode ir direto Por quê? Não precisamos voltar no começo Ele salvou automático Então nós já estamos Na parte que nós fizemos As torres de transmissão Beleza Então vamos ver O que ele vai falar Só que dessa vez Nós vamos salvar a minha irmã Isso nós já ouvimos E também vou repetir Para vocês também Vai lá Beleza Agora eu vou lá Salvar a minha irmã E vou mostrar para vocês O final Que eu acho que é o final Correto para mim Salvar a cidade A cidade não tinha culpa Dos militares, né? Quem aprontou aí Foi os militares Dos pais e dos pais Dos pais do Charles Se vocês forem ver Todos os fins Só parecem as crianças Indo embora Ou morrendo Não mostra os pais deles Os pais deles tinham culpa Eita, meu Deus Vamos tentar trazer aqui Mais vídeos dele Mas como dicas Como você usa Cachorrinho Agora eu não posso Entrar no seu mundo Mas você ainda não vai ver Sua irmã Não vou deixar você Sair vivo Ha 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 Mas você ainda não vai Tá bom Continua Agora vamos ver Esse é o fim Mais correto para mim Tá As duas crianças Vão embora juntos E vão felizes Charlie e Lily Escapam da cidade E chegam na fronteira Da zona de evacuação Graças a coragem De Charles As torres de proteção Foram ativadas O que impediu Que novos monstros Entrassem em nosso mundo O projeto de Manchester Foi encerrado E Farland Voltou à vida normal Beleza Então esse é o melhor Fim de todos Salve Vamos a irmã E ativamos a torre de proteção Parabéns Esperamos que você Tenha gostado Do nosso segundo jogo Adorei O jogo foi muito bom Espero que vocês tenham O jogo gostado também Então nós mostramos aqui Para vocês Os quatro fins alternativos Novamente Espero que vocês tenham gostado E se gostaram do nosso vídeo Deixem seu like Deixem seu comentário Se inscrevam no canal Acionem sua indicação Para não perder nenhum vídeo Tá bom Suindara na área Fui Foi um prazer jogar Com vocês Até o próximo Game de terror